Oi, galera, beleza? Eu sou o Gilvan Moraes, você já me conhece, bem-vindo ao meu canal, né? Mais uma vez, eu fazendo um vídeo pra vocês, já tenho vídeos aí no YouTube da minha capa de banco e minhas rosas de crochê, aqui minha capa, essa é a minha receita que eu fiz, e tem minhas rosas de colocar no câmbio, que eu vou explicar pra vocês, fazer pra vocês, mas o meu vídeo agora é sobre como começar o crochê, pra quem não sabe, e pra canhoto, o início do crochê. Então, vamos lá. Bem, aqui eu tô com um barbante de laço, que eu vou explicar pra vocês como começar. Eu começo dessa forma aqui, ó. Eu ponho a agulha na laçada, dou um giro 360 graus, prendo com o dedo, venho aqui por baixo, com o gancho da agulha, virado pra dentro, não pra cá, não vai puxar. Virado pra cá, passo na laçada, o nó já tá pronto, a primeira laçada. Ou a primeira corrente, você pode puxar essa corrente, fechar esse nó e começar com uma primeira corrente, ó, segunda corrente, ou também você pode fazer dessa forma. Eu gosto de fazer dessa forma. Põe uma agulha, puxo a linha, deixo folgado. Essa daqui, eu já utilizo como uma correntinha. Aí, por exemplo, você vai fazer uma argolinha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, você prega na primeira corrente onde você fez, ó, onde você começou. Ó, prende com um ponto baixo, certo? Esse aqui é o início do crochê, aqui você desenvolve o seu trabalho. Agora, eu vou, nesse mesmo vídeo, eu vou ensinar pra vocês como dar um nó, e esse nó, eu não sei o nome, foi minha mãe que me ensinou, faço todos os meus trabalhos com ele. Olha, ó, ele tá feito aqui, ele não solta, eu vou até puxar pra vocês observarem, ele vai romper a linha, ó. Tá até difícil de romper a linha, ó. Rompeu a linha, mas não rompeu o nó. Vamos lá, eu vou ensinar pra vocês como é que faz. Cortar essa ponta aqui. Eu vou usar esse marrom e esse azul, eu acho que é azul. Uma ponta vai ficar do lado de dentro, que é o que eu falo que é o lado de dentro, né, e aqui o lado de fora. Você vai, eu ergo o dedo, dou uma laçada grande no dedo, prendo embaixo, dou uma laçada pequena, prendo embaixo, passo a ponta de fora por cima da argolinha e por dentro da grande. E vou puxando a segunda parte, a segunda ponta, ó. Opa! Dá errado às vezes, né? Vamos lá de novo. Ó, vamos lá. Faço uma laçada grande por cima do dedo, uma laçada por cima das duas laçadas, pego a laçada de fora, passo por dentro, por cima da pequena e por dentro da grande, e vou puxar. Ó, esse deu certo. Você pode agora cortar a pontinha dele, ó. Ó, não vai soltar. Isso aqui também serve como pra fazer emenda de linha. Aqui, ó, eu tenho todas as minhas rosas, eu não corto. Pra mudar de linha, eu não corto, eu faço emenda. Ó o nó aqui de emenda, ó. Não, esse não, deixa eu procurar aqui onde tá. Que eu, acho que é nessa daqui. Esse é o nó. Ó, do lado avesso. Eu vou fazer a rosa pra vocês e quando for a hora de emendar, eu falo pra vocês onde que fica a emenda. Aqui, ó, a emenda de linha. O nó tá aqui, ó. Fica, não, fiquem... Ela tá suja porque eu já usei ela, tá, pessoal? Já usei ela três dias, ó o jeitinho que ela tava. Essa foi uma das primeiras rosas que eu fiz. Na verdade, essa foi a segunda. Vou fazer o tutorial dela hoje. Pra vocês, tá? Próximo vídeo vai ser com ela. Beleza? Próximo vídeo vai ser com ela.